E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, meus parceiros, dessa vez aqui no The Long Drive. Se você curte o canal, se gosta da série aí, já vai deixando o seu like e se você não é inscrito, já se inscreva agora, pode crer? Manos, a parada é o seguinte, nos últimos vídeos aí, eu tenho feito várias loucuras aqui com os carros do The Long Drive, inclusive preparei um trabante aí pra arrancada. Troquei o motor do carro, coloquei rodas grandes na traseira, tirei o capô, né, pra melhorar ali o sistema de resfriamento e tal. E, manos, fiz várias coisas diferentes, tá? Só que me surgiu uma dúvida. Eu falei, manos, tem um ônibus aqui no jogo. Será que por um acaso eu consigo colocar o motor daquele ônibus num carro? E é isso que a gente vai tentar hoje, rapaziada. Pode parecer loucura, mano, mas será que dá? E aí? Será que dá, meu parceiro? Não sei, tiozão. Vamos testar então, galera. Já vai deixando o like aí, maluco, e se inscreve aí. Então é isso, rapaziada. Começamos aqui um novo jogo e fica tranquilo, meu parceiro, que, manos, eu já fiz a braba, mano. Eu já lancei a braba aqui, ó. Só se liga, o ônibus já está aqui, tiozão. Dessa forma, rapaziada, a gente não vai perder tempo procurando esse ônibus aqui. Porque, assim, é difícil encontrar o ônibus, tá ligado? É muito demorado, que às vezes você tem que andar 100km aí pra poder encontrá-lo. Então, antes do vídeo começar, já cacei o busão e já adiantei aí o trampo pra nós. Pode pá? Vou colocar o motorzão nesse carro aqui, ó. Foi o carro que spawnou. Só que antes disso, mano, eu já vou deixar esse carro no string aqui, ó. Aê, rapaziada. Lancei a braba aqui, fi, ó. Vou tirar essas calotas aqui. Porque, mano, essas calotas... Olha isso, velho. Tem duas rodas aqui que estão podres, ó. Então acho que já está perfeito o carro, né, mano? Só que parece que a cor está diferente aqui na traseira, né? Deixa eu subir aqui, ó, no andar de cima. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tem um sprayzão. Opa, ali, rapaziada, ó. Tem uma buchona aqui, tiozão. Pra gente pulir o carro, ó. Mano, vai ficar perfeito. Deixa eu ver se ele tem alguma roda boa, mano. Que aí a gente já pode pegar, né? A gente já deixa o carro já a como, né, fi? Trincando, mano. Lançar essa daqui lá embaixo. Essa também, ó. Já era. Então é isso, mano. Vou dar uma pulida aqui nesse para-choque, ó. Vamos ver se ele vai ficar brilhando. Eu acho que... Ah, ele está brilhando agora, ó. O negócio está cromado, fi, aqui, ó. Pior que eu acho que é aqui, rapaziada. Não é nem questão de pulir. Eu acho que aqui já tem que lixar, mano. Esse para-choque não sei se dá pra recuperar, não, mano. Adeus. Está de bom, então. Aí, ó. Agora está brilhando. O carro está perfeito agora, tiozão. Você é louco, mano. Se falar que o carro não está bom agora, fi, vai estar mentindo, hein, ó. Pega essa, põe aqui. Só que tem um pneu ali que está podre, velho. Ah, pior que todos os pneus que estão aqui estão meio cagados, né, velho? Mas beleza, mano. Então vamos lá, rapaziada. Vamos lançar a braba, ó. Motor do busão fica bem aqui, ó. Aqui fica o motor do busão, ó. Esse daqui é o radiador dele, ó. O negócio vai 10 litros de água. E aqui está o motorzão, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês uma parada, ó. Deixa eu dropar isso daqui, mano. Que eu não preciso ficar pegando na mão, ó. Aí, fi, ó. Você tem que tirar essas partições aqui pra poder olhar, ó. Aqui seria, no caso, pra você poder colocar água aqui no ônibus, né, ó. Colocar de volta. Aqui é o óleo. Se liga só. Tem duas partições aqui pra você poder colocar o óleo, velho. Mano, é muito óleo, tiozão. E aqui atrás, pra você poder colocar o combustível aí, ó. Eu acho que dá pra colocar o combustível por aqui. Só que, mano, dá pra colocar aqui por fora também, rapaziada, ó. Cadê? O louco não dá pra colocar por fora não, velho? Opa! Moleque do céu! Só o pipô com o monstro, mano. Mano, não dá pra abastecer o busão por fora. É sério, velho? Então bora, ó. Esse capô eu vou tirar. Esse motor aqui vou tirar também. Radiador vai pro saco, fi. E vamos tirar o motorzão aqui, rapaziada. Nossa senhora, velho. O boneco não tá aguentando, ó. Mas também, né, velho? Olha o tamanho da criança, mano. Olha o tamanho desse motor, velho. Mano, fisicamente eu acho que é impossível ele caber aqui, ó. Mas beleza, né? Vamos tentar. Opa! Não é possível. Deu certo, galera. Meu Deus, mano. Aí não deu. Agora eles armaram o Nilba mesmo. Deram poder ao Nilba, tiozão. Meu Deus, mano. Olha isso, velho. Ah, rapaziada. Pera aí, ó. Já cometi um erro. Motor de ônibus é o quê? É movida diesel, mano. E eu tô com o quê? Tô com o carro abastecido na gasolina, velho. Vou ter que tirar aquele diesel ali. Só que antes disso, velho, eu vou tirar um cochilo aqui, ó. Pra poder ficar mais claro. Senão a gente não vai enxergar nada. Amanheceu, amanheceu, rapaziada. Ó, o que eu vou fazer? Pega isso daqui. Abre. Vamos despejar, ó. Beleza. Mas pera aí, velho. Mano, tem dois galões aqui, velho. Eles estão abastecidos na gasolina, mano. Só que tá dentro de um ônibus, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tá dentro do ônibus. O ônibus é movida diesel. Pra que tem gasolina, né, velho? Deixa eu fazer um experimento aqui, mano. Pera aí. Cê é louco, mano. Vamos lá, rapaziada. Aqui, galera, ó. Eu não tinha conseguido enxergar, mano. Pra abastecer o busão, dá pra abastecer por aqui, ó. Nossa, eu sou muito cego, mano. Meu Deus, cara. Vamos aqui pegar isso aqui, a mangueira, ó. Pra gente poder retirar, então, o combustível do ônibus, ó. Conecta aqui. Conecta aqui, ó. E vamos encher, fi. Poucas. Beleza, deu certo já, ó. Vamos lá. Tá cheio de diesel aqui. Vamos abastecer o carro agora, ó. Vai ficar com uma porcentagem ainda, rapaziada, de gasolina no carro, tá? Justamente porque antes da gente colocar o diesel, a gente não tirou a gasolina. Mas não tem problema, velho. Não tem problema, mano. A porcentagem é muito baixa, tá ligado? Isso aqui nem vai afetar muito, mano. Até porque a quantidade de diesel aqui vai ser muito, muito, mano. Muito maior, velho. Vamos lá, vamos lá. E sem contar também que conforme a gente for andando, a gasolina vai queimando junto com o diesel, tá ligado? Eu acho que é isso, galera. Ligou, fi. Deixa eu tentar agora colocar a roda do busão aqui, ó. Né, mano? O negócio ficar, né, mano? Dragster, tiozão, ó. Ô, fi. Ô. Aqui, filha da mãe. Nossa, o negócio ficou outro nível, mano. Ué. Bora, bora, bora. Deixa eu abaixar um pouco aqui o personagem. Galera, sabe qual que é a sensação que eu tô tendo, mano? Ele tá tendo, sim, a força do busão. Só que eu acho... Eu não sei esse câmbio, velho. Oh, my God! Nossa, mano, na moral, eu sou... Mano, eu sou muito next level, mano. Galera, eu tô além desse mundo, velho. Não tem como, mano. Quem, em plena consciência, teria a ideia de colocar um motor de ônibus no carro? Eu sou muito... Mano, eu sou muito tanso, tio. Vamos lá, ó. Fazer um arrancadão, ó. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar. Pra chegar na... Ó lá, ó. A troca de marcha tá muito lenta, velho. Só que na hora que ele engrena também, ó. Ó lá, 160, velho. Motorar diesel. O que eu poderia fazer é, pra gente poder, de repente, chegar no final do jogo com esse carro aqui, mano. Eu teria que levar aqueles galões lá cheios de diesel. Levar óleo também, né? Porque, mano, eu não sei se consome muito óleo, se queima muito óleo esse motor, ó. Só que, tiozão... Pra mim, ele é muito funcional, velho. Porque a gente conseguiu tirar o radiador do busão. Nossa, vai bugar o jogo. Hã? 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 Alguém falou alguma coisa? A gente conseguiu tirar o motor do busão, tirou o radiador e colocou no carro, filho. Mano, tá muito rápido, rapaziada. Olha isso, velho. Ah, não é possível, mano. Pelo amor de Deus. Olha isso, velho. Você tá maluco, tiozão. Olha o aviãozinho lá no céu. Esse pano vai mais rápido que ele, mano. Ó, nós encostamos o ponteiro, tá ligado? Só que eu acho que o carro tá muito além disso, mano. Porque se liga só, tirei o pé. Tô freando, ó. Se liga que demora um pouco pra ele começar a diminuir. Eu acho que ele tá, tipo, uns 200, 220, rapaziada. Porque o freio, ó, o ponteiro demora, tá ligado? Pra abaixar a velocidade ali, mano. Só que eu não sei também se essas rodas grandes na traseira, elas tiraram um pouco a estabilidade do carro, né, velho? Porque o carro não tá muito estável não, mano. Ele tá rodando muito fácil, né, velho? A dianteira dele tá muito pesada também, ó. Nossa, mano, nem acredito nisso, tiozão. Mano, é absurdo, cara. É absurdo, mano. Agora, o próximo vídeo, rapaziada. A gente vai tentar derrubar aquele avião lá. Tentar pegar o motor do avião e colocar no carro, mano. O que vocês acham aí, tiozão? Ó, cadê a minha arma? E, ó, se contar que tem vários coelhos assassinos aqui, mano. Ficou muito bom o carro, mano. Na moral, tiozão. Não ficou muito estável, igual eu falei, mano. Mas o carro em si, velho, tá muito bom, mano. Vou parar a nossa carroça aqui. Então é isso, galera. Motorzão gigantesco. Se vocês quiserem mais vídeos aí de The Long Drive, fazendo essas loucuras aqui, comente que eu continuo trazendo pra vocês. Pode pá? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. É nóis. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.